O Brasil é uma mistura de raças, mas só que a mulata, claro, ela predomina mais. Então, no elenco, por exemplo, de oito, eu não posso colocar cinco loiras e duas ou três mulatas. Enfim, a mulata é lógico, ela predomina mais, mas a loira e a morena também é muito bem-vinda, porque o Brasil é um país de misturas. Mas eu te pergunto assim, num concurso como o hoje, eu já vi que existem concorrentes loiras, existem concorrentes mulatas, existem negras. Tem mais chance que é mulata, já que você é mulatólogo ou não? Não importa na hora, não. Não, não, porque o mulatólogo hoje mudou, não é mais uma coisa só mulata, é um discurso de musas, a palavra musa não define se é mulata, se é loira. Não, uma loira, se ela vim com muito samba no pé, mas eu acho que pra dar o título pra uma loira, uma morena tem que ter muito samba no pé, né, porque o que não pode é faltar o samba no pé, a magia do samba, né, mas uma loira também pode ser eleita rainha do carnaval como qualquer outra mulher. Ok, com certeza. Obrigado. 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 Obrigado.